Henrique Oliveira, Mistério em Mauá, na Grande São Paulo, seis pessoas de uma família estão caminhando pela rua. Me dá a imagem, quando de repente são surpreendidas por disparos que vieram de dentro de um carro. Três pessoas foram baleadas, um homem, uma mulher grávida e uma menina de 10 anos. Todos foram levados ao hospital, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Olha lá, ó. Esse é o carro suspeito, ó. O carro passa. Ó. A família ali, o carro preto para, dispara, há de dentro do carro, dá pra ver os tiros, ó. E foge. Segundo a polícia, a vítima, Donizete Apolinário da Silva, o homem que morreu de 55 anos, a polícia investiga a vida dele no mundo do crime. Se ele pertence a uma facção criminosa. A mulher dele e a enteada estão internadas. Eles estavam andando ali tranquilamente, hein. Nem imaginavam que daquele carro, ó, o carro que estava parado, é uma emboscada. Eles estavam esperando, é premeditado. Total emboscada. A polícia agora busca por informações do atirador. Quem traz detalhes é Henrique Oliveira. Alô, Henrique, novamente, boa tarde pra você, a sua informação. Fala, Gotido. Boa tarde mais uma vez. É o que todo mundo quer saber na Imauá. Quem é o atirador misterioso do carro preto? O que é que está por trás dessa ação que mostra claramente que foi algo premeditado, completamente encomendado. Essa família caminhava pela calçada quando, de repente, o vidro do carro abre e os disparos são efetuados. A mulher da vítima e a enteada dele, de 10 anos, permanecem internadas em estado grave. Já o homem, de 55 anos, identificado como Donizete Apolinário da Silva, morreu na hora. Todos agora estão curiosos, querendo entender o que aconteceu. Essas imagens já foram entregues à polícia, já passou por uma análise. E a expectativa agora dos investigadores é descobrir quem estava dentro desse carro e o que é que está por trás desse crime bárbaro, que chocou os moradores aí do município de Imauá, aqui no interior de São Paulo. É uma imagem realmente muito impressionante e cabe agora à polícia concluir as investigações, Gotino. Obrigado, obrigado, Henrique. Imauá na Grande São Paulo, a gente está acompanhando de perto esse crime que aconteceu na região metropolitana de São Paulo.